Olá, boa noite a todos. Isso mesmo, Encena Catarina começa a partir de amanhã e vai até quinta-feira no Parque Ambiental da Tractebel. Para falar um pouco mais sobre esse evento, está aqui ao meu lado a Nayara Batista, ela que é coordenadora de cultura do Sesc. Seja bem-vinda, Nayara, ao Câmera Aberta. O que as pessoas vão encontrar no Parque Ambiental a partir de amanhã? Então, a gente vai estar com a mostra Encena Catarina, então terça, quarta e quinta, com espetáculos selecionados que passarão por 25 cidades de Santa Catarina. Então, na terça-feira, o espetáculo Us, que é um espetáculo, uma trágica comédia que fala sobre relação de família, sociedade. Na quarta-feira, o espetáculo Fadas, que é um espetáculo infantil, que ele usa a linguagem de manipulação de objetos. E na quinta-feira, é um espetáculo que usa a linguagem de circo, o espetáculo todo passa, todos os três, às 20 horas, no Parque Ambiental da Tractebel, com entrada gratuita. O Encena Catarina já acontece há 16 anos e também em 25 cidades aqui do estado. Isso mesmo, é um projeto de circulação estadual, então são selecionados os grupos que têm o melhor trabalho, um dos melhores trabalhos de pesquisa dentro do estado de Santa Catarina e faz essa circulação para todas as unidades do SESC. A expectativa de público para esse ano? A expectativa é que a gente tenha, em média, de 100 a 200 pessoas por dia, então a gente conta com o pessoal para que eles prestigiem esse evento, que é gratuito, então é uma atividade para toda a família e uma atividade de entretenimento na cidade. Ok, Nayara, muito obrigado pela sua participação. Fica aí então o convite para quem queira participar, então lembrando que a partir de amanhã até a quinta-feira e a entrada é gratuita. Agora nós voltamos ao estúdio.